Vou botar lá pro emprego só pra comprar conta? Claro. Meu Deus do céu. Boa aí, meus queridos! Aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Fortnite. E hoje, mano, o negócio é o seguinte, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho, manda esse vídeo pra um amigo que fala pra ele se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Hoje eu meio que tô... vou tentar dar uma trollada à minha namorada, mas acho que não vai ser muito meio uma trollada. E eu vou... pra quem não sabe, eu tenho uma conta que tá mais ou menos avaliada entre 15, 20... Mano, eu falo isso pelo tanto de ver bucks que já foi gastado naquela conta. É, então. E pelas skins que tem lá. Enfim, mas eu falei que eu ia... eu combinei com um amigo meu durante a partida, minha namorada saiu pra fazer tipo uma coisa aleatória. Então eu falei, Sprint, fala que você vai comprar minha conta. E, mano, é isso. Eu não sei se ela vai acreditar, só sei que a gente vai tentar, vou falar com o meu amigo que vai comprar a minha conta. Enfim, mano, é isso. Bora pro vídeo e let's go. Ah, me segue no Instagram, se inscreve no canal, clica no sininho, tá? E aí, gente? Oi, gente, aqui é o Laura. Ué, e aí? Já pulou? Sim. Aonde? Ih, pulamos faz tempo já. Sério, cara? Vocês me abandonaram lá no ônibus? Você vai pra praia, vai matar todo mundo, né? Ganha, sem fazer nada. Sério, por que que a gente manda nós lá na... Conchintina. Ah, eu quero visitar ali, cara. Você sabe que você não vai lá? Você tem família lá? Tem, eu tenho. Tem, eu falo aí. Deve ter filho lá. A gente tem filho em cada esquina? Deve ser, deve... Oh, o mapa todo deve ser, meu, tudo, cara. Sem jogadores, tirando-se isso. Ó, Carlin. Vocês viram o Carlin? Ô, é só pra mim que tá branco? Ali, não tá aparecendo a fotinha da Laura do lado? Não, pra mim tá aparecendo. Pra mim tá branco, só tem um quadradinho branco. Lauritias tá ali, Lauritias. É porque eu me camuflo, tipo, porque eu sou tão famosa, que daí quando eu entro no Fortnite, as pessoas ficam atrás de mim. Aí eu me camuflo. Uau, uau. Entendeu? Ah, é que eu ganhei, né, aquele campeonato lá. Me dá um autógrafo? Qual campeonato? Um de... De Free Fire. Você tá muito loirinha pro meu gosto hoje. Pior que ela tá mesmo, mano. Você tá bebendo escondida, mano? Aham. Ai, ai. Eu achei que tinha alguma coisa estragada no almoço da Laura. Foi o mesmo do João Paulo. Só que faz efeitos diferentes nas pessoas, né? Ah, tá. Acho que eu tô aqui no retardado. Tu tá me chamando de retardada? Não. Mas eu quero a pessoa serviu. Uhum. Ô, dá um mini pra nós aí, Laura. Eu não. Beleza. A Laura é gostosa, poxa. Tô brincando. Se tiver caída, eu não vou te levantar. Tá, eu levanto sozinha. O levantar é de Deus. O levantar é de Deus. Ih! Hum! Zero, zero. Doira. Não, não foi. Dois, não. Ô, moço. Hum, acho que foi assim. Caramba! Eu não acredito que isso foi um pull. Não é possível. Amor, tá cheirando o próprio pé de delícia. Não, peraí, gente. Vou ter que levantar aqui rapidão. Peraí. Tem um gordo, João? Coloca aqui. Se eu quero um gorjinho. Yeah. Oi, Splint. Oi. Vamos trolar o Laura rapidão. Fazer o quê? Fala que você vai comprar minha conta. Tá, beleza. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, pra mim tá bom aqui já, hein? Eu não posso ir. Ixi, Maria. Ah, pra mim tá mais ou menos, mas nós vai. Tomei lag, mas nós matamos. Nós matamos assim mesmo. Fala que você vai passar a minha 24 horas. Beleza. Oh! Morri? Não, você tá viva. Eu não ia assim de limitar. É pra tá lá no quarto? A Laura tá limpando cocô. Que? Tá levando... Tá... Não, 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 não. Só queria achar uma R melhor. Ah, eu tô com a M4. Tô de fama. Não dá de fama. Ah, aqui é boa. A fama, mas tá horrível. Vou ver se eu acho uma R pra tu. Minha servida me deu uma fama, mas eu vou jogar de fama. Realmente neg... Ó, tem mais uma fama daqui. Qual que for a sua? Azul. Não, então a verde aqui. Mano, se eu gastasse tanto minério, eu dava um pro verde. Minério. Eu tô jogando mais, ó. Ah, confundi, né, véi? Oh, tô formando uns dimas aqui. Cadê a Lara, moço? Laura! Ela não fechou a minha porta. Agora fechou. Ai, ai. Ful, louca. Que? Faz aqui, Sprint. Tô tonto. Tó. Ai, ai. Mas você vai querer mesmo então, Sprint? Vou, vou, João. Tó, deixei ali o negócio. Mas eu vou ter que parcelar, João. Tá? Vinte e quatro vezes, tá bom? O quê? Ah, dá milão por mês. O quê, cara? O Sprint vai comprar minha conta. Ah. Tá. Eu tava, eu tava fazendo as contas pra ele, deu vinte e oito mil, mas daí eu vou fazer vinte e quatro. Entendeu? Vai dar milão por mês. Quer comprar mil, Sprint? Ah, sua não deve valer nem dez. Vale só o passo de batalha. É, só o passo, eu acho que é trintão. Não tá mais o Globoinho pro Sprint. Vai, ô, buona. Mas então você vai ficar mesmo com ela? Vou, vou. Eu sou. E você vai conseguir pagar? Claro. Você quer vender a alma dele. É sério mesmo, você não tá zoando? Não tô não. Eu vou trabalhar vinte e quatro horas por dia pra pagar a sua conta. Você vai voltar lá pro emprego só pra comprar a conta? Claro. Meu Deus do céu. Tem skin rara, não tem um cavaleiro? Tem um cavaleiro? É, o cavaleiro negro. Não. Você não tem o cavaleiro negro? Ah, eu tenho o Iconic. Eu tenho... Eu tenho skin... Eu tenho o passo da Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Season 7. Ah, não. Então vale sim. Vale sim. Muito bom. As skin raras... Ih, foi embora. Cadê o Jão? Tô correndo aí. Vai piscar o Jão esse cara aqui da frente. Nossa, é o Carlin. O que ele tá fazendo, Splint? Ele tá esperando a gente. Ai, que bonitinho. Que amigo parceiro. Carlin, não tem nenhuma arma, Carlin. Nossa, é o saber que a Laura vai matar todo mundo. Pra Praer. Laura é pra Praer. Laura é pra Praer. Vontade de atirar no Splint. Vou tirar um time e convidar a Laura. Vai pra Praer. A Laura. Tá. Você entra? Não. Vai pegar a gente? Não, por quê? Mas um salário bom no mês. Mas é sério mesmo que vai ficar então, Splint? Sim, Jão. Para. Tu tá zoando. Zoando não, eu vou ficar sim. Depois eu vendo a minha daí. Aí, amor. A gente vai viajar esse ano, hein? Eba, valeu, Splint. Por gastar todo teu dinheiro em Fortnite. Não, mas você tá parcelado? Como é que você vai viajar? Por que vocês não financiam? Faz um financiamento. Eu vou pagando parcelado. E eu dou o negócio da viagem pra você pagar. Também dá. Aí, ó. Tudo se ajeita. Faz um financiamento, Splint. Financiamento? Financiamento. Cara, quase que eu morri sem ar aqui dentro do quarto, viu? Por quê? Respirar ali. Nossa, é. Vem me respirar o ar que tava aqui dentro pra você ver se eu não morria. Ah, pra mim tava de boa. Não senti nada. Uhum. Uhum. Ó, tem um kit aqui que eu consigo levar. Consigo, mas... Não quero. Não tô afim. Não, tô afim. Vai ser bom ir pra Cif, porque o Cif tá longe. Compensa levar a bandagem ou o kit? Ah, depende. Susto. Esse Carlinho aqui é do demônio. Deu um susto aqui, cara. Cara, vem aqui. Vocês tão longe, hein? A Cif vai bater aí já, já. Amor. Eu ia ter um barco aqui que eu ia buscar vocês. barcão, suavão, tranquilão, na moral, tranquilão, na moral. Amor, espera aí, amor. Tá legal. Amor, não tem como te esperar, não. Nossa. Tá vendo, gente? Nunca namoro uma pessoa assim. Agora eu não quero que você me espere. Mano, eu não tô te esperando. Nossa. Eu vou te levar pra viajar, amor. Vai ter um narigo. O Speed vai comprar minha conta. Tô vendo. Vão ver, vão ver. Só acredito vendo. Nossa, agora que tá amenizando o cheiro. Nossa, porque já tinha saído já. Não, meu. Não sei, encralacra. Quê? Encralacra. Que isso? Ué, nunca ouviu falar? Não. Encralacra? Primeira vez que eu tô escutando essa palavra aí. Amor, vem aqui pro lago pra eu te levar de barco. Eu não, não quero ir com você, não. Aqui, ó. Senão você vai tomar muito dano. Tem que chamar o cartolo. Vem cá. Caraca. Via do país, tá? Eu preciso de bala de AR. Pra alguém poder me emprestar. Vai, amor. Abandonar navio. Nossa, que lixo. Será isso? Uai, você vai salvar sua vida. Eu não entendi, não. Um cara rushou no Carlinhos ali. Ele saiu correndo, deixou eu lá com o cara. Vazou. Carlinhos, eu sei igual eu. Matei. Ô, isso aí tá de brincadeira, né? Tá fechando tudo lá na confinxina, né? É. Mano, a gente não vai encontrar ninguém nessa partida? Ah, eu acho que não. Eles tão tudo com medo, né? É que a Laura tá na partida já, por isso. Uhum. Tem um mini, dois mini sobrando aqui, ó. Ó, eu tô usando um kit full aqui no nada, ó. 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 Ó, cara lá. Vou atirar pra dar emoção. Não. Não. Ah, beleza. Quem bateu o gordo que tinha ali? Nossa, filha da mamãe. A Laura tomou um tiro de sniper. Tô muito bom a gente ter tentado esses caras aqui, não. É, João Paulo, né? Splint. Que João Paulo, eu não fiz nada. Uau, uau, uau. Nossa, o cara me acertou correndo. Esse cara aí é bom, hein? Tá de gol safe, guys. Corre Laurinha, PVP. Saúde. Nossa, que delayzão, uau. Eu tava pensando o que eu ia fazer aqui, ó. Ai, lascou o pé da rabiola. Ah, beleza, cara. Carlin, Carlin morreu. Cadê o Carlin, gente? Já era o Carlin, já era. Ah, cara. Tá muito lag aqui, não dá. Morri, gente. Morri. Morri. Nossa, morreu todo mundo, gente. Que horror. Opa, é sua. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Mano, a gente só perdeu por causa do Carlin, velho. A gente só perdeu porque não ganhou. Ah, agora entendi. Não, tem dia que o Splint nunca... Cala a boca. Mas tem dia que o Splint, tipo assim... Splint, e aí? E aí? É o dia que eu tô com o Sol, já. Não, hoje o Splint acordou de brincar a vida. Caiu, gente, ali, viu, galera? Viu o gás? No gás? Como é que ele saiu no gás? Ó, eu pego bala sem ter arma. Ô, louco. Vocês não deixam uma arminha pra mim? Tá tit, tá? Tô tit, tchau. Uhum. Tá tit, não. Ó, peguei uma pistola. Não dá pra matar. Sabia que minha arma preferida é a pistola, né? Não gostaria de atirar com as outras, né? Eu tenho uma coisa aqui verde, uma arma verde. Alguém quer? Não, obrigado. Queiroz rapaz, queiroz rapaz. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Gente, quem tá atirando é na gente? Só pra mim saber. É o João, tem o PVP que tá aqui, ó. Oh, oh. Ó, o João, tem o loot já, ó. Lógico. Sou bom. Ó o loot aqui, cara. Tô levando aqui, viu? Eu tenho um globão. Alguém tem globinho? Não. Ihuuu. Eu queria uma 12, isso sim. Não vai ter. Aqui uma 12. Mas é branca. Ah, não importa não. Aqui, ó. Nossa, mano, achei que eu ia morrer, velho. Você achou, mas é bom. Caraca, tem cara aqui, tem cara aqui. Onde o Sprint? Onde o Sprint? Oxi. Nossa, o Deus, parça. Ô, ô. Ô, louco. Aqui, parça. Tá lá atrás, Sprint. Espeita a minha mina aqui, parça. Ô, na moral. Ô, Sprint, ô, Sprint. Ali, Sprint. Ai, tem do lado, atrás, sei lá, em algum lugar. Vai, vai, vai andando pra trás, Loro. Vai andando pra trás. Eu matei um aqui. Véi, é muito engraçado quando pega nas costas. Eu descei o cara lá, mano. Nossa, ele me taca no chão. Vai, amor. Quer que eu te deixe lá pra você morrer lá? Ai, ai, ai. Peguei aqui, só. Uia. E aí, olha lá, o VTL. O VTL morreu. O VTL morreu. Saiu. Ah, VTL. Que coisa, VTL. Eu sairia também. Depois que eu vi seu jogando. Caramba, mano. Tô louco, parça. Mira aqui, ô, ô, tá bom lado, hein. Sprint tá roubando minha skin, hein, amor. Normal. Salvei sua vida. Só pra falar que matou depois. Tem cara aqui, Laura. Aqui onde, cara? Aonde, Sprint? Em cima, em cima, em cima. Ai, deixa eu sair daqui, então. Meu Deus, tem cara em cima. Sei lá, tô escutando o cara que... Eu vi ele construindo. Ué. Ué, tá. Vai aí, Sprint. É onde você tá. Acho que você tá louco, hein, Sprint. Tá ouvindo é... Doideira. Não, mas eu vi construindo. Achei, tá comigo. Tem mais aí? Não, só tem um. Morreu? Só tem, aham. Tem uma... Tem uma M4... Tem um M4 azul aqui. Opa, joqueira. Você vai pegar a M4? Não, não. Não, já tem. Eu já tenho um arpone também. Você viu que você falou amor, Sprint respondeu. Agora que eu ouvi. Ele tá assim, só pra ver se eu arrumo mais desconto na conta. Certeza. Certezinho, é certeza. Já tá chamando de amor? O que é esse aqui? Tem um relógio aqui, mano? O rapaz lá até saiu. Ele ia salvar o rapaz. Olha quanto peixão. Não tá vendo peixe. Tava ali na hora que a gente entrou. A gente vai ganhar só pro cara ficar triste, velho. Ele não vai ficar triste, né, amor? Porque ele não vai ver. Eu ainda assisti o vídeo. É, só se for. Fica triste. Poderia ter ganhado uma partida com a Laura, o próprio player. Pois é, ele já tentou ir sem ele. Ai, ai, deixa pra mim, Sprint. Vamos pegar, vamos pra la playa. Pra curlar te alma, nariz chique de frio. Será la pantana. Que que é pantana, amor? É bermuda. Tô, pegamos cogumelos. Ai, tem cara aqui. Tem? Gente, a cara de onde a gente tá indo. Ué? Eu falei que eu vi eles construírem. Não, não, mas esquece eles, João. É, bora pra casa. Olha os borboletinhos, que que elas fazem? Só voa, não vai nada. Só voa? Tchau. Vai ter uma dama pra dar todo o gás. Não tem muita cura, não. Não, o cara tá me tirando. Tá achando que ele é quem pra atirar assim em mim. Quem que ele acha pra atirar assim em mim? Ah, respeita a minha história, a minha família. Respeita a Laura. Né, amor? Oh, oh. Pode levar aqui, Sprint? Pode andar aí, pode. Ah, eu vou levar Sniper não. Não consigo atirar. Oh, não consigo alguma coisa, ó. Pronto, eu também consigo alguma coisa do Fortnite. Nossa, mas o gás já tá aqui, cara. O que que é isso? Ela é o Flash? Oh, você aceita a de Brinks, né? Spline, Spline. Você aceita a de Brinks, né? É o lugar que você escolhe a gente cair, né? Ah, aham. Eu não vou buscar vocês de cá. Só sei que é a privada. Gente, vocês querem vindicar? Galeta de... É barco? Carro aqui, ó. Eu tenho um kit aqui, João. Eu tenho kit também, se você quiser, amor. Ah, que susto. Tem cara aqui, tem cara aqui. Estou me curando. Não vi de onde veio se eu saquei. O que? Cadê o cara? Não sei, caiu umas HE ali que eu não vi de onde elas veio. Spline tá gastando com nós. Segunda vez, né? Segunda vez. Aqui, ó. Correu. É o Carlinho. É o Carlinho. Tardinho do Carlinho. Carlinhos Baia. Não, julgo que eu faço igual, né, Carlinho? Caneta azul, vambora. Atira, você sai correndo? Uhum. Não, eu nem atiro, eu só saio correndo. Como eu achei, eu vou ficar esperto? Ha, ha. Ha, ha. Toma mais cem, vai dar uma mais cem. Eita, quase levou a bala. Hum. Já está muito separado. É, não faz diferença, né, amor? Hã? Não faz muita diferença, né? Ah, lógico que faz. Eu não. Eu já não tenho chique, cara. Derrubei um. Ah, morri. Certeza. Morri? Morri. Morri. Tô vindo aqui ver o que que o milhante tem. Atirou nenhum. Ai, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ih, ela morreu. Morri. Eu morri. Porque eu não sei nem de onde veio o tiro. É, gente. Ah, não matou não, eu sou boazinha. Sobrou o João próprio. Morri. Não quero ninguém, não. Pega e corre. Essa é a dica. Igual Carlinhos, fuga. Ai, mandei você correr. Ih? Que isso? Tem cara dentro dessa moita, João. Tem cara dentro da moita, tem cara dentro da moita. Nessa aqui? É. Apareceu o dano, ele recebeu um dano pra mim, não sei porquê. Ah, tem cara aí na sua direita também, ó. Eu acredito. Eu não. Ixi, nossa. Se eu não tá dizendo você, quem vai? Tá com uma trepe no teto, se tiver. Não tem nada. Vou ficar aqui, ó. Caneta azul. Caneta azul. Narra ele, Laura. Narra ele? Ah, não. Tem que ser uma corte desde o começo. Caneta azul. Laura comentarista. Caneta azul. E o que? Azul, caneta. O dano bate vai em mim. Você já matou sete? Caramba, bolas. Ah lá, ah lá. Ele tá no cantinho. Olha ele pulando pro brintinho. Vai morrer. Nossa, tem gente do lado, tudo nos lados. Boa, amor! Ih, morreu. Só isso que... Mudou umas metas, 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 metas. Ah! Ele vai segurando as paredes. Eita, paredes. Paredes. Tá boiado. Essa senhora, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, meu Deus. Jesus, Maria, Josias. Eu já paria... Colgando meus bofos pra fora. Ixi, já sei. Ah, não deu, velho Eu posso chegar Cala a boca, você nem tá vivo Ah, mano, que merda, tio Ah, mas tudo bem, acontece Acontece, mano O negócio é o seguinte, velho Se você gostou desse vídeo, já sabe Deixa aquele like, se inscreve se você ainda não é inscrito Aqui no canal, e é isso Eu amo os vídeos de vocês por aqui Um fortíssimo abraço, até a próxima Valeu, tchau e fomos